Amigos do programa Momentos de Reflexão, quinta-feira, 28 de julho, e nós prosseguindo, meditando ainda no capítulo 13º de Mateus, os versículos de 47 a 53. Naquele tempo, disse Jesus à multidão, o reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os peixes que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos e lançarão os maus na fornalha de fogo. E aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam, sim. Então Jesus acrescentou, Assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira de seu tesouro coisas novas e velhas. Quando Jesus terminou de contar essas parábolas, partiu dali. Pois bem, irmãos e irmãs, os mestres da lei não admitiam a revolução que Jesus queria promover no meio do povo de Deus e precisavam acolher a nova mentalidade do evangelho. Por isso, Jesus dirige-se principalmente a eles, mostrando-lhes a novidade do reino de Deus. Dessa forma, Jesus faz uma comparação do reino dos céus com uma rede lançada ao mar que apanha peixes de todo tipo e do mestre da lei como um pai de família que tira de seu patrimônio as coisas velhas que se confundem com as novas. Aprendendo com Jesus, nós também podemos refletir que dentro de cada um de nós há o velho e o novo. O pai, que é o oneiro, o mestre, é quem pode nos ajudar pelo poder do Espírito Santo que está dentro de cada um de nós e despojar do que é inútil, do que está apodrecido dentro de nós e conservar as coisas que são do coração de Deus e que trarão para nós a verdadeira felicidade, ou seja, a concórdia e o amor. Assim, mediante esta figura, nós podemos entender que o reino dos céus é uma proposta lançada por Jesus para todos e cada um de nós, independentemente de quem somos. Ele nos acena com um jeito novo de viver de acordo com a vontade do Pai dentro dos ensinamentos evangélicos que transformam a nossa mentalidade e a qualidade da nossa existência. Quando aderimos à proposta de Jesus, nós nos tornamos discípulos do reino dos céus e acontece em nós uma verdadeira transformação que depende também de um processo que exige paciência e maturidade. Só um exímio conhecedor espiritual poderá nos ajudar a fazer o discernimento é como uma intervenção cirúrgica que um especialista realiza para tirar as imperfeições do nosso organismo. Assim, portanto, somente o Espírito Santo pode realizar a cirurgia plástica na nossa alma, pois ele é o especialista na nossa matéria espiritual. Dentro de nós, muitas vezes, há confusão, há dúvidas. Porém, antes que cheguem ao fim dos tempos, podemos esclarecer estas realidades humanas. pelo Espírito Santo que habita em cada um de nós e, assim, participarmos para sempre do reino dos céus. Pois bem, irmãos e irmãs, vamos prosseguir orando, refletindo nessa palavra de Deus, pedindo pela paz no mundo, pelas guerras que tanto fazem sofrimentos à humanidade inteira, pedindo nas intenções dos nossos irmãos enfermos, os profissionais da saúde, as pessoas que nos pedem orações, para que, assim, possamos construir, de fato, o reino de Deus, que é o reino do amor, da paz, da justiça e da fraternidade. E que desça sobre todos e cada um de nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.